Na infância da ousadia que mora dentro da maturidade do medo, fui embora levando sobretudo as coisas que eu nunca disse. Tua carta chegou numa tarde abafada e invernosa, chuva que não se decidiu, nuvens que se hospedaram no céu depois que o sol desistiu. Eu estava no meio de uma angústia existencial dessas que você presenciou tantas vezes e tuas palavras acenderam meu cigarro, me deram 20 minutos de silêncio e diluíram minha tristeza num copo de água com gás. Porque eu achei tudo tão engraçado neste teu planeta, o teu olhar desvirtuado e autêntico sempre captou o avesso das coisas, das pessoas, inclusive o avesso das minhas paixões ou aversões. E tua carta desengasgou meu coração pra eu chorar lendo e relendo você, com uma lágrima e um sorriso, como a gente costumava dizer. Então eu ainda não sei o que eu posso te contar, porque neste momento sinto indefinição em tudo. Mas eu queria agradecer por você me amar dessa forma, cheia de compreensão e por sempre me trazer seus ângulos loucos. Tua loucura ampara a minha, meu amor. Jamais me sentirei sozinho. Às vezes só um pouco. Tua loucura ampara a minha, meu amor. Jamais me sentirei sozinho.